Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje, pensando no clima de Natal, eu separei pra vocês cinco contos natalinos que eu gosto muito. Já até coloquei uma arvorezinha aqui no canto, ó, pra dar uma enfeitada no cenário enquanto eu falo com vocês sobre essas histórias. Eu acho bem legal, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, de reservar um periodozinho, assim, no final do ano pra ler coisas de Natal, pra procurar conteúdos sobre isso. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E aí eu pensei em cinco histórias, cinco contos, que realmente me marcaram, sabe? Contos, assim, que realmente eu gostei muito e faço questão de recomendar pra vocês. Como alguns deles são bem rápidos de ler, eu não pretendo me estender muito e falar muita coisa, né? Até pra não ter o risco de dar algum tipo de spoiler e estragar a experiência. Mas antes de começar, eu queria só te pedir, como sempre, pra deixar uma curtida aqui embaixo porque ajuda bastante o canal, também pra se inscrever, pra ficar sabendo das novidades e aproveita também pra clicar no sininho pra receber as notificações sempre que eu publicar algum conteúdo novo por aqui. Também te convido pra conferir a minha campanha no Apoia-se onde você tem acesso a várias recompensas e conteúdos exclusivos por apenas R$10,00 mensais. O link tá aqui no inicinho da descrição. Começando então a lista, o primeiro conto que eu quero comentar com vocês foi um que eu descobri não faz muito tempo e que já se tornou um dos melhores contos de Natal que eu já li até hoje. No caso, eu tô falando de uma história chamada Memória de Natal do escritor norte-americano Truman Capote que eu li, né, numa edição, numa antologia chamada 20 Contos de Truman Capote publicada pela Companhia das Letras. Essa é uma história com toques autobiográficos relacionados à infância do próprio Capote Nesse conto nós acompanhamos dois personagens Um é um garotinho de 7 anos chamado simplesmente de Buddy e o outro é uma senhora, uma senhora de 70 e poucos anos que nós não sabemos o nome Ambos são primos e mesmo com essa grande diferença de idade eles têm uma amizade muito forte um pelo outro Além disso, é justamente no Natal que esses dois personagens se conectam ainda mais Isso acontece porque todo ano eles preparam juntos vários bolos de frutas que a ideia, né, no caso é distribuir cada um deles pra pessoas especiais que eles conheceram ao longo do tempo No decorrer da história nós acompanhamos tanto as dificuldades que eles sofrem pra conseguir comprar, pra conseguir adquirir todos os ingredientes principalmente porque eles são muito pobres quanto também acompanhamos a forma como cada um quer muito ver o outro feliz Esse é um conto realmente muito bonito, sabe? Eu gostei bastante dessa leitura Ele mostra muito como a amizade não tem fronteiras e também nos mostra muito o valor, né, a importância de levar a felicidade pras pessoas que amamos Continuando a lista, outra história que eu quero sugerir pra vocês é uma bem famosa chamada de O Presente dos Magos do também norte-americano O'Henry Esse conto é um clássico, é uma daquelas histórias tão famosas que talvez você até já tenha uma noção do que ela se trata por conta das adaptações Uma das mais famosas, inclusive, é um filme, um filme natalino da Disney chamado Aconteceu no Natal do Mickey Aqui nesse conto do O'Henry nós acompanhamos um casal muito pobre, muito humilde composto pela Della e pelo Jim Ambos estão tentando encontrar formas de alegrar o seu parceiro no dia de Natal mesmo com todas as dificuldades da vida Ao longo da leitura nós vemos os vários sacrifícios que os dois fazem pra conseguir um presente que eles sabem que o outro vai realmente gostar O desfecho, pra quem não conhece, é muito legal, muito criativo e mostra como aquele casal se ama pra valer, independente de qualquer coisa Infelizmente eu não conheço muitas edições atuais do O'Henry publicadas em português Eu li, por exemplo, o conto Presente dos Magos nesse ebookzinho aqui, um ebook bem simples que eu encontrei na Amazon que tava por um preço bem barato na época que eu comprei se eu não me engano foi no ano passado, no ano retrasado nem sei se tá disponível ainda mas se eu não me engano se você der uma olhadinha por lá você encontra pelo menos algum conto, alguma edição, quer dizer, desse conto num formato digital ou num formato mais simples Continuando o vídeo de hoje, uma outra recomendação que eu tenho pra vocês é uma da literatura nacional chamada de Natal na Barca da escritora Lídia Fagundes Teles Eu li esse conto nessa antologia aqui que é bem famosa da autora chamada de Antes do Baile Verde que tá disponível nessa edição da Companhia das Letras Essa é uma história bem diferente das outras duas que eu comentei antes principalmente porque ela não tem essa pegada mais otimista Na verdade, muito pelo contrário o clima desse conto é um pouco mais sombrio Aqui tudo se passa durante uma noite de Natal Nós acompanhamos uma mulher, que também é narradora fazendo uma travessia de um rio dentro de uma barca junto com outros três passageiros No caso, ela tava na companhia de um idoso e uma mulher que tava carregando seu próprio filho Num determinado momento da travessia essa mesma mãe resolve puxar assunto com a narradora e começa a falar sobre a sua vida sobre as suas tristezas, sobre os seus problemas Nós vemos, por exemplo, ela falando sobre a morte do seu primeiro filho sobre o abandono do marido e coisas assim Só que no decorrer dessa conversa que tá muito mais pra um monólogo a narradora vai se surpreender com uma determinada situação Como é um conto muito rápido de ler e muito fácil de dar spoiler Eu já não vou falar mais nada pra não estragar a experiência de vocês Mas o que dá pra comentar é que Natal na Barca essa história da Lígia Fagundes Telles é um conto cheio de simbolismos de simbolismos clássicos e principalmente simbolismos de questões religiosas Mesmo com poucas páginas a Lígia consegue te pegar de surpresa ao longo da leitura principalmente no final Além disso, também é uma história que fala muito sobre empatia sobre fé, sobre milagres A quarta sugestão de conto que eu quero deixar aqui pra vocês é uma chamada O Natal é uma época triste para os pobres do escritor John Schiever que eu li nesse livro aqui que reúne 28 contos desse autor Essa história foi uma daquelas gratas surpresas, sabe? É inclusive uma das minhas favoritas dessa lista de hoje Nela nós acompanhamos um ascensorista solitário chamado Charlie que trabalha num prédio residencial bem luxuoso Precisando trabalhar justamente no dia de Natal nós vemos esse personagem subindo e descendo no elevador enquanto conversa, né? Enquanto fala sobre essa sua situação essa triste situação de ter que trabalhar no Natal enquanto ele fala isso com os demais moradores que vão pegando o elevador com ele Nessas conversas rápidas nós vemos como muita gente acaba se solidarizando com seus problemas e tentando de alguma maneira ajudá-lo a ter um dia mais feliz Eu recomendo bastante a leitura desse conto Ele nos coloca pra refletir sobre coisas como a generosidade e também sobre como muitas vezes as comemorações natalinas acabam até evidenciando as desigualdades sociais Finalizando o vídeo de hoje A última sugestão que eu quero deixar aqui pra vocês é provavelmente a da história mais famosa de todas, né? Que no caso é essa daqui chamada de Uma Canção de Natal do Charles Dickens Esse conto é tão conhecido que eu acho que o próprio Charles Dickens acabou ficando conectado com a ideia de Natal muito por conta dele Fora as diversas adaptações Incontáveis adaptações que essa obra já recebeu Seja no cinema, nos desenhos, nas animações e por aí vai Pra quem não conhece, aqui nós acompanhamos a história de um idoso chamado Sr. Scrooge Um senhor que é bastante rico, mas também é muito solitário e também principalmente muito ranzinza ao ponto de nem se importar em ser cruel com os outros Sem nenhum sentimento de empatia ou qualquer apreço pelo Natal O Scrooge acaba recebendo a visita de fantasmas que vão obrigá-lo a fazer uma viagem no tempo A ideia é fazer esse protagonista perceber que se ele não mudar pra melhor as suas atitudes poderão trazer terríveis consequências Eu recomendo muito essa leitura aqui especialmente pra quem gosta de Natal e ainda não leu Vale muito a pena dar uma oportunidade É uma história, assim, bem legal, sabe? Que fala muito sobre redenção Sobre a importância de se tornar uma pessoa melhor Uma pessoa mais generosa, mais humana Pra, de alguma maneira, ajudar os outros que estão ao seu redor Bom, é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Onde eu trago várias recomendações de histórias de Natal Aproveito também pra lembrar, como sempre Que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo por aqui E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira Além do apoia-se que eu comentei antes Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon Em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa pouco tempo depois Que o canal recebe uma pequena comissão Também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante De se inscrever aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades De clicar no sininho pra receber as notificações E de me seguir nas redes sociais Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau